Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 73, parágrafo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feito pelo vereador Amaury, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Oficio do Executivo, encaminhando em regime de urgência, projeto de lei complementar que cria e autoriza a implantação do condomínio residencial, de interesse social e da outras providências. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência do projeto, permaneçam como estão. O projeto foi rejeitado com os votos contrários do vereador Tiago, vereador Serginho, vereador Zé Lázaro, vereador Adalberto e vereador Bil. O projeto encaminho referido ao projeto às comissões competentes. Oficio do Executivo, encaminhando os projetos de lei que institui premiação cultural anual, contemplando artistas que utilizem matéria-prima proveniente de reciclagem e da outras providências correlatas, e cria o Centro de Educação Ambiental de Aguaí, CEAA, no âmbito do Departamento Municipal de Educação e da Outras Providências. Pois não, senhor. Sr. Presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Sr. Presidente, eu gostaria que fosse lida este projeto de lei no 054-2012, que cria o Centro de Educação Ambiental de Aguaí, porque faz aproximadamente uns dois anos e meio que eu venho votando, fazendo indicações, fazendo talvez até requerimentos, pedindo que a Aguaí tenha este Centro de Educação Ambiental. Então, eu gostaria que, se fosse possível, essa Igreja Câmara fosse lida justificativa e fosse aprovada pelos nobres vereadores, este projeto de lei, porque a gente vem lutando há dois anos, dois anos e meio, para que isso acontecesse. E hoje está sendo mandado a esta Igreja Casa de Leis este projeto. Muito obrigado, senhoras e senhores. O senhor está pedindo, então, que seja lida a justificativa deste projeto. do projeto de lei 54 de 2012. Eu queria, então, o secretário, fazer essa leitura da justificativa do projeto número 54 de 2012. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores municipais, considerando o recebimento da indicação número 161-2012, da lavra do excelentíssimo senhor vereador municipal, doutor Luiz Antônio Milanês, solicitando a criação de centro ou espaço de educação ambiental no município de Aguaí, considerando que, referida indicação, coaduna-se com o objetivo princípio desta administração municipal, que é o de levar qualidade de vida à comunidade local, tratando respectiva indicação de tema importantíssimo, envolvendo a educação ambiental, considerando, enfim, conforme citado na referida indicação municipal, que o acesso às informações e dados ambientais é um direito de todo cidadão e, além disso, criar um centro de referência, promover a educação ambiental e a sensibilização dos municípios é uma maneira de facilitar o acesso, centralizando, enfatizando e democratizando a informação. Considerando a importância da matéria em questão que envolve a área educacional e ambiental, considerando o relevante interesse público do tema da segurança pública, é que tenho a honra de encaminhar à apreciação de vossas excelências o anexo projeto de lei que cria o Centro de Educação Ambiental de Aguaí, CEAA, no âmbito do Departamento Municipal de Educação e da outras providências. Sem outro particular, e propondo que este projeto de lei seja merecedor da aprovação desta colenda à Câmara, vale-me do ensejo para reiterar a vossa excelência e nobres pares os protestos de elevada estima e apreço. Doutor Gutenberg, Adriano de Oliveira, Prefeito Municipal. Eu encaminho os referidos projetos de lei às comissões competentes. Ofício do Executivo Ofício do Executivo respondendo ao requerimento número 25 de 2012 de autoria do vereador Adalberto Fassina que solicitou informações sobre aquisição de lixeiras. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Comunicados dos Ministérios da Saúde, Educação e Desenvolvimento Social informando liberação de recursos financeiros. Os referidos comunicados ficarão à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Requerimento número 29 de 2012 do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martus e outros solicita ao Executivo informações sobre providências adotadas com relação ao posto de combustível desativado localizado na Rua Barão do Rio Branco na Vila São José. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, eu gostaria de pedir a retirada desse requerimento número 30 para que eu fizesse uma correção nele que tenha um erro nesse requerimento. Fazendo a retirada. Ok, vereador. Então só complementando o requerimento 29, número 2012 e está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. O requerimento, então, número 30, 2012 está sendo retirado a pedido do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Requerimento número 31, 2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e outros, solicita ao executivo informações sobre empresa responsável pela construção do portal de entrada do Parque Interlagos. O referido requerimento encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 32, 2012 do vereador Adalberto Fascina e outros, solicita ao executivo informações sobre a empresa Curió Comercial Automotiva Limitada. O referido requerimento encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 57, 2012 do vereador Adalberto Fascina e outros, pelo falecimento da senhora Olga de Oliveira Valim. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 58, 2012 do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais, pelo falecimento do senhor Ari Neto Oliveira. O referido moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 59, 2012 do vereador Luiz Antônio Milanês e demais, pelo falecimento da senhora Maria Fernandes de Almeida. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 60, 2012 do vereador Luiz Carlos Landiva e demais, pelo falecimento do senhor Laudíssimo Baldim Mafra. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 61, 2012 do vereador Adalberto Fascina e demais, pelo falecimento do senhor Nivaldo Messias Rabelo Rosa. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 62, 2012 do vereador Adalberto Fascina e demais, pelo falecimento da senhora Aparecida Valim Alonso. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos número 63, 2012 do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz e demais, ao novo conselho diretor do Rotary Club de Aguaí, em especial o senhor José Júlio Dutra de Carvalho, que assumiu a presidência da entidade. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 64, 2012 do vereador Luiz Antônio Milanes e demais, pelo falecimento do senhor José Bezerra Paulino. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos número 65, 2012 do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz e demais vereadores aos mantenedores do colégio integral pela organização e realização do segundo arraial do integral extensiva à direção, professores, funcionários e alunos. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 66, 2012 do vereador Luiz Antônio Milanes e demais, pelo falecimento do senhor José Massa Filho. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 67, 2012 do vereador Luiz Antônio Milanes e demais vereadores, pelo falecimento da senhora Leonina Lago Macedo. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de congratulação número 68, 2012 do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz e demais, à família Marti, pela homenagem recebida do Centro de Citricultura Silvo Moreira, do Instituto Agronômico de Campinas, às famílias tradicionais e pioneiras da produção e comercialização de citros do país. Pois não, senhor vereador. Pois não. Pediria então que o senhor secretário dizesse a leitura. Senhor presidente, o Centro de Citricultura Silvio Moreira, do Instituto Agronômico de Campinas, realizou no dia 13 de julho o terceiro dia de Citro de Mesa da produção à comercialização. Neste evento, foi feita uma homenagem às famílias tradicionais e pioneiras da produção e comercialização de citros do país. Dentre as homenagens está a família Marti, pioneiros na plantação de laranjas, frutas de mesa em Aguaí, que recebeu a homenagem pelo trabalho e contribuição no desenvolvimento da citricultura de mesa de nosso país. Diante do exposto, apresento à mesa, ouvido o plenário, observada as formalidades regimentais, a presente moção de congratulação à família Marti, em nome do senhor Juan Emílio Marti González, pela justa homenagem recebida. Requeiro que se dê conhecimento desta aos homenageados, transmitindo-lhes os sinceros cumprimentos e o reconhecimento desta Casa de Leis, pelo brilhante trabalho que vem realizando no setor citrícola de Aguaí e do Brasil. Dia 16 de julho de 2012, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. A referida moção encontra-se também na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 254, 2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, que solicita estudos visando a construção de passarela sobre a linha férrea interligando os bairros Vila Braga e Vila Regina. Indicação número 255, 2012, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita implantar no município atendimento 0800 e internet para marcação de consultas médicas. Indicação 256, 2012, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita instalação de cadeiras de polietileno ou similares nas bancadas do ginásio de esportes e no estádio municipal. Indicação 257, 2012, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita a criação do Conselho Municipal da Juventude de Aguaí. Indicação 258, 2012, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita implantar no município programa de incentivo a munícipes ou entidade que fizerem manutenção de canteiras, praças ou rotatórias. Indicação 259, 2012, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz, solicita construção de redutor de velocidade na rua Major Braga, altura do número 1.466. Indicação 260, 2012, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz, solicita envio de projeto de lei instituindo a semana de prevenção ao alcoolismo no município de Aguaí e da outras providências conforme anteprojeto anexo. Indicação 261, 2012, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz, solicita ao Executivo o envio de projeto de lei instituindo campanha de orientação e prevenção à gravidez precoce e às doenças sexualmente transmissíveis nas escolas municipais no ensino fundamental e médio conforme anteprojeto anexo. indicação número 262, 2012, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi solicita colocação de painel informativo sobre equipe de trabalho em todas as unidades de saúde do município. Indicação 263, do vereador Luiz Antônio Milanese solicita instalação de redes de proteção nas quadras poliesportivas do Parque Interlagos. Indicação número 264, 2012, do vereador Luiz Antônio Milanese solicita recapiamento da pista de asfalto interna do Parque Interlagos. Indicação 266, 2012, vereador Luiz Antônio Milanese solicita e reitera indicação que solicitou criação de um parque municipal unidade de conservação da natureza em Aguaí. Indicação 266, 2012, vereador Luiz Antônio Milanese reitera indicação que solicitou envio de projeto de lei que dispõe sobre premiação e incentivo fiscal para as empresas que adotem técnicas sustentáveis entre parênteses reciclagem de água, uso de energia alternativa, papel reciclado e etc. As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? Com a palavra a vereadora Adalberto. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras presentes, aqueles ouvintes da internet, eu queria falar sobre dois assuntos. O primeiro assunto é sobre o meu requerimento número 32 2012 em que eu solicito informações sobre a empresa Curió comercial autolomotiva. O motivo do meu requerimento é que essa firma Curió ela já foi citada nessa casa no requerimento se não me engano do vereador José Lázaro de Vieira o ano passado a respeito de compras de pneus em que um funcionário da prefeitura achou que poderia ter comprado os pneus por um preço bem melhor. e provou através de outras firmas. O motivo do requerimento realmente agora é que chama muito atenção principalmente quando nós estivermos aqui na audiência pública sobre a prestação de contas da prefeitura que tem muito pagamento da prefeitura a essa firma Curió e curiosamente eu digo a vocês que eu não entendo ainda até agora o porquê desta firma em Aguaíca é uma firma localizada em Guarulhos eu não sei realmente eu não sei realmente a função dessa firma o que dizem o que dizem e dizem os funcionários que essa firma é um intermediário é uma intermediária na manutenção das máquinas e equipamentos e veículos da prefeitura então eu posso estar errado se eu tiver errado eu sou o primeiro a vir pedir desculpas nesse palanque aqui é que então parece que quando danifica uma máquina essa firma Curió assume o conserto dessa máquina ou desse caminhão e manda fazer o serviço tá certo paga quem fez o serviço e depois recebe da prefeitura e isso foi o que me foi passado eu posso estar errado se eu tiver errado então talvez nem justifique esse requerimento mas se realmente for verdade isso eu acho muito estranho você pôr uma firma intermediária pra fazer aqueles serviços que sempre foram feitas pela própria prefeitura ou pelos próprios funcionários da prefeitura que a prefeitura municipal de Aguai sempre teve mecânicos próprios tá certo a gente sempre comprava peças né e os próprios mecânicos da prefeitura efetuavam os consertos o que barateava muito o custo e a manutenção dessas máquinas então o que eu tô sabendo que o que tá acontecendo é isso tá certo inclusive parece que eles são responsáveis até pela troca de óleo de motor e filtros também então o motivo do requerimento é esse eu quero saber estou pedindo aqui cópia do contrato estou pedindo cópia da licitação e estou pedindo quanto foi pago pra essa firma em 2012 e quero saber se realmente a função é essa mesmo entendeu então é somente um problema de curiosidade certo muito obrigado outro motivo da minha presença aqui eu fiz um requerimento requerimento número 25 2012 é sobre tá certo a colocação de lixeiras na nossa cidade vocês devem ter observado são lixeiras para que as pessoas coloquem lá pequenos lixos né é um papel é um maço de cigarro um toco de cigarro enfim essa é a finalidade tem até a finalidade de educar a população nesse hábito de colocar lixo nas lixeiras tá certo e eu questionei através do meu requerimento não a intenção de educar o povo meu requerimento é simplesmente eu quero saber o valor dessas lixeiras tá certo e quero saber da onde saiu o dinheiro porque a informação que eu tive é que foi pago com verba da educação então veio a resposta mais uma vez eu confesso a vocês que a resposta não me satisfaz primeiro que não fala o valor de cada lixeira nem fala quanto ficou todo esse projeto não fala em momento nenhum só fala que o referido processo encontra-se à disposição dos nobres vereadores no setor competente então eu tenho dois caminhos ou vou na promotoria pedir através de mandar segurança o envio desse projeto e dessa licitação ou então eu vou lá na prefeitura para saber tá certo então mais uma vez a gente aqui não tem acesso às informações precisas fala cada lixeira ficou em tanto nós gastamos tanto pronto a informação eu não quero acreditar mas a informação que parece que cada lixeira ficou em dois mil reais mas a informação não oficial tá certo mas então só tem uma maneira de tirar essa dúvida aí a prefeitura informar foram colocadas 30 lixeiras outra coisa que eu perguntei se qual recurso utilizado foi utilizado o recurso da educação então mais uma vez eu aqui combato sou contra a utilização de verba do Fundeb da educação nesse tipo de projeto a gente sabe aqui que a prefeitura é obrigada a gastar 25% do seu orçamento na educação quer dizer então nós devemos gastar esses 25% na construção de creche na construção de escola no equipamento no salário dos professores material escolar uniformes para as crianças está certo isso é a finalidade princípua da verba do Fundeb então a gente sabe que foi gasto dinheiro para pintar o chão sinalização de trânsito foi utilizado esse dinheiro nessas colocações de placas dirigir bem o trânsito essas placas também a gente sabe que está se querendo construir um teatro municipal com verba da educação e também mais uma vez eu considero um desvio de finalidade usando a verba do Fundeb para a colocação dessas lixeiras está certo então fica aqui meu protesto pela forma como utilizou o dinheiro e também meu protesto por não atender as perguntas do meu requerimento mais algum vereador quer fazer uso da palavra com a palavra o vereador milanês senhor presidente mesa diretora senhores nobres vereadores senhoras e senhores aqui presentes mais uma vez eu venho aqui dizer ao povo de Egoaí que eu estou muito triste mas muito triste mesmo uma devolução de duzentos mil reais que a santa casa de misericórdia de Egoaí não recebeu da diretoria regional de saúde de campinas esse pedido eu fiz no dia 5 de março de 2012 queria aqui deixar aqui o meu repúdio porque a santa casa de Egoaí precisa desse dinheiro e precisa muito e é de custeio e infelizmente o doutor Benedito Carlos Rocha Vestim que é o diretor regional de saúde de São João do Boa Vista devolveu esse dinheiro e não foi só esse dinheiro que ele devolveu devolveu mais cento e cinquenta mil também do deputado Baleia Rossi mais cento e cinquenta mil do deputado Nelson Marquezelli então são quinhentos mil reais que poderia estar usufruindo ao povo de Egoaí agora eu falo com vocês internautas vocês que estão nos assistindo aqui na Câmara Municipal então o que vale o vereador o trabalho do vereador em Brasília em São Paulo pedir para os deputados que tiveram votos aqui e a gente vai lá com o chapéu na mão pedindo votos pedindo verbas para ele vem até aqui e depois um desmanzelo de alguém que eu vou a São Paulo amanhã a gente não vai deixar eu não vou deixar claro não vou deixar barato isso daqui não porque duzentos mil reais é muito dinheiro para ser devolvido então meus senhores minhas senhoras vocês da internet que estão me assistindo o negócio não é brincadeira porque nós nove vereadores aqui nós lutamos lutamos para conseguir alguma coisa para o município de Egoaí e chega coisas estranhas ao nosso ver e some esse dinheiro desaparece esse dinheiro então no dia 5 de março eu gostaria que vocês prestassem bem atenção que esse processo já juntei o processo vou levar na manhã para São Paulo entendeu então o ofício foi 46 de 2012 de 5 de março de 2012 dirigido ao senetíssimo senhor deputado Pedro Tobias Assembleia Legislativa São Paulo assunto solicita recursos financeiros para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Aguaí senhor deputado tenho presente a finalidade de solicitar os bons préstimos de vossa excelência no sentido de interceder junto aos órgãos competentes do governo do estado de São Paulo visando autorizar o envio de recursos financeiros no valor de 200 mil reais que serão destinados para o atendimento das necessidades da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Aguaí visando garantir melhorias na qualidade dos serviços prestados contando desejar com a costumeira atenção respeitosamente Luiz Antônio Milanês vereador muito bem senhoras e senhores eu está aqui a assinatura dele do Pedro Tobias definiu e mandou esse dinheiro para São João da Boa Vista porque lá é a diretoria regional de saúde não é a doutora do Alberto então o senhor me corrija se eu estiver errado alguma coisa e acontece o seguinte que no dia no dia 26 de junho de 2012 eu mandei um ofício da Câmara Municipal de Aguaí número 086 barra 2012 da secretaria que está registrada nos anais desta Casa de Leis ao excelentíssimo senhor doutor Benedito Carlos Rocha Vestim diretor da diretoria regional de saúde de São João da Boa Vista assunto eu escrevendo para lá solicito solicito informações sobre devolução de recursos financeiros destinados a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Aguaí senhor diretor vou ler bem compassadamente para que vocês possam prestar atenção considerando que chegou o meu conhecimento conhecimento deste vereador que subscreve que esta diretoria regional de saúde de São João da Boa Vista teria devolvido no dia 7 de maio de 2012 a quantia de 200 mil reais verba enviada pelo deputado estadual Pedro Tobias do PS presidente do PSDB de São Paulo que seria destinada a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Aguaí atendendo solicitação deste vereador conforme copia anexa e mandei a copia para ele anexa considerando a difícil situação financeira porque passa todas as Santas Casas inclusive de nossa cidade de Aguaí considerando os relevantes serviços que a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Aguaí presta a população aguaiana vem pelo presente solicitar a vossa senhoria informações sobre qual o motivo que levou esta diretoria a efetuar tal devolução de 200 mil reais sem mais apresento protesto de estima e consideração assinado eu Luiz Antônio Milanesa RG 4455 barra 95 muito bem isso foi no dia 26 minha gente que eu mandei 26 de junho que eu mandei e o doutor Vestim respondeu-me sexta-feira passada ele me respondeu ele mandou o ofício aqui São João do Boa Vista 5 de julho 2012 informações número 134 ato 2012 do seu gabinete documento referencial ofício 86 barra 2012 interessado olha só interessado eu mandei daqui da câmara interessado irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Aguaí e eu mandei daqui da câmara municipal esse ofício CNPJ tal assunto recursos financeiros no valor de 200 mil reais trata-se de solicitação de informações referentes ao pedido de recurso financeiro para custeio da Santa Casa de Misericórdia de Aguaí no valor de 200 mil reais formulado pelo senhor vereador Luiz Antônio Milanês é endereçado ao excelentíssimo senhor deputado estadual de São Paulo Pedro Tobias encaminhada a essa DRS Departamento Regional de Saúde 14 de São João da Boa Vista através do nobre deputado considerando o ofício 086 2012 que foi ofício meu temos a informar prestem atenção o que ele informou olha só eu pedi que ele viesse aqui e dissesse porque foi devolvido esse 200 mil então considerando o ofício 086 barra 2012 que os senhores acabaram de escutar e falar e tem documento para quem quiser para quem quiser eu dou esse documento temos a informar o quanto segue o município de Aguaí olha bem o município de Aguaí conta com 32 mil 451 mil habitantes segundo o censo do IBGE estimativa 2011 sendo gestor de todos os recursos da saúde existentes no município a Santa Casa de Misericórdia de Aguaí tem convênio para atendimento SUS através da Secretaria Municipal de Saúde de Aguaí por ocasião de intervenção de intervenção possui um total de 76 leitos sendo que 49 são destinados ao atendimento SUS eu lá não perguntei nada disso eu quero saber dos 200 mil muito bem nos anos de 2009 2010 2011 realizou respectivamente 2065 vírgula 2055 e 1987 internações SUS quantas internações não SUS em 2009 e 2010 foram 850 e 1.032 em 2011 não foi possível comparar aos atendimentos não SUS pois a Santa Casa em questão não alimentou o CIH isto é Sistema de Comunicação de Informação Hospitalar o qual encontra-se zerado a produção de AIHS em clínica cirúrgica em 2009 2010 2011 foi de 384 394 e 415 quando comparada com a pactuação do PPI 2008 a instituição atingiu 82,8% 85% e 89,4% respectivamente portanto menor que o pactuado a produção se manteve inferior no programado em clínica pediátrica nos anos de 2009 2010 2011 conferindo uma realização em relação ao pactuado de 42% 36% 43% respectivamente em clínica médica a produção de AIHS foi maior que o pactuado apresentado nos anos de 2009 2010 2011 109% 105% 104% respectivamente em clínica obstétrica foram realizados em 2009 2010 2011 307 342 249 internações em relação ao pactuado atingiu-se respectivamente 60 67 e 49% salientamos que a referida Santa Casa foi contemplada pelo sistema de emenda parlamentar no valor de 200 mil reais conforme segue abaixo mas esse 200 mil reais olha bem senhores e senhoras aqui esse 200 mil reais não foi esse 200 mil reais que eu estou pedindo que eu estou pedindo a verificação aquisição e equipamentos 50 mil e 29 de 10 de 2009 reforma e ampliação 30 mil foi isso daqui eu com o Landio nós pedimos para o deputado do PSDB de lá de Campinas ele deu no dia 29 de 6 de 2010 aquisição de equipamentos 100 mil reais foi o Baleia Ross que deu em 2010 e reforma e ampliação fez mais 25 mil que a deputada Rita Passos deu no dia 30 de 11 de 2011 não tem nada a ver com esses 200 mil reais vocês estão me entendendo? é difícil porque eu precisei do doutor Adalberto aqui para poder entender alguma coisa muito bem conforme análise técnica os dados da produção ambulatorial comparados a ficha da programação orçamentária FPO a redução importante no número de procedimentos realizados no ano de 2009 ao ano de 2011 principalmente no que se refere a exames diagnósticos com profissionais e a gestora municipal tanto através de telefone como e-mails não foi obtida nenhuma justificativa até a presente data que justifica a ocorrência da redução quanto ao teto financeiro da entidade para as instituições hospitalares SIC SUS é de 105 mil e lá vai cacetado entendeu? e para e para os procedimentos ambulatoriais SIA barra SUS é de 19 mil e mais totalizando 125 mil reais diante do exposto apresento termos prestado as informações solicitadas e envio protesto de distinta consideração não informou coisa nenhuma minha gente eu para mim isso daqui tem alguma coisa e agora acontece o seguinte que amanhã eu fiz o processo eu vou lá conversar com Pedro Tubias e vou pedir para ele que tente pelo menos devolver esse dinheiro para Santa Casa de Misericórdia de Aguaí o doutor Adalberto pelo menos ele vai fazer SUS porque olha vocês entenderam alguma coisa vocês entenderam alguma coisa estou falando com vocês estou falando com os os internautas falando com os nobres vereadores aqui minha gente é 500 mil reais é 500 mil reais 150 mais 150 mais 200 mil que chegaram chegou e voltou chegou e voltou eu vou atrás desses 200 mil estou indo atrás desses 200 mil eu tenho certeza que o Serginho o Tiago e o o Bios e o doutor Adalberto vai atrás dos outros 150 também porque eu quero ver aonde foi parar esses 150 esses 200 mil reais então gente eu queria dizer aos senhores e as senhoras aqui presentes porque não chegou até Aguaí não chegou até Aguaí esse dinheiro esse dinheiro chegou até São João da Boa Vista na diretoria regional e dali voltou voltou esse dinheiro agora pô Aguaí está no mapa do estado de São Paulo não é tirar daqui e dar para outra cidade por aí então eu vou brigar muito amanhã eu vou a São Paulo vou atrás vou lá no gabinete do deputado Petro Bias para tentar resolver esse problema aqui muito bem eu estou nesse momento aqui agradecendo o prefeito municipal porque é o seguinte eu só queria concluir que a verba que o deputado Marquezelli mandou para Santa Casa de Aguaí ela só não não deu certo não foi nem por causa do governo foi por causa de nada foi por falta de documentação da própria Santa Casa só para para concluir então é um dinheiro que ficou que não teve como ficar para Santa Casa por devidas faltas de documentações só para finalizar acredito que esse daqui também deve ter sido isso daí também né mas eu estava voltando eu queria agradecer ao doutor Gutenberg pelo envio desse projeto mesmo um pouquinho tarde mas dois anos e meio que eu fiz e e também porque hoje em dia gente a sustentabilidade é tudo no meio ambiente vocês sabem disso daí eu venho lutando eu trouxe aqui tem uns companheiros meus aí que sabem disso daí da força que a gente está dando aí nessa parte de sustentabilidade você entendeu e tem mais um projeto que eu mandei para ele lá reiterando né o envio do projeto de lei sobre a premiação do incentivo fiscal para as empresas que utilizam as técnicas sustentáveis né que é reciclagem de água uso de energia alternativa papel reciclado e etc então eu queria deixar aqui meu contentamento desse projeto de lei e dizer aos nobres pares aqui que esse projeto não é só meu não é de todos nós vereadores aqui muito obrigado senhoras e senhores mais algum vereador quer fazer uso da palavra então nós não temos matéria para a hora do dia então passaremos a explicações pessoais algum vereador deseja fazer uso da palavra explicações pessoais então nada mais havendo a se tratar e sobre a proteção de Deus eu agradeço o comparecimento de todos convoco para a próxima sessão e encerra presente a próxima sessão começa em cinco minutos para a próxima